Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo... Sejam ou sejam, família? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de treino com quem? Com quem? Com quem? Ai, minha mãe! Meu arco inimigo aqui. Acriano do Flow. Que treino é hoje? Hoje é perna. Hoje é perna? Vamos começar por onde? Cara, perna, bora... Aqui! Pô, dá os 20 mil que você ganhou. Quem vai começar primeiro? Ah, vai eu, velho. Eu nunca comecei aqui. Julio, você é traíra mesmo, né? Eu vi, eu vi, eu vi o que foi na tua casa. Meu, eu só tô contigo, você sabe. Eu só tô comendo. Eu sempre acredito em ti. Eu sou o Beto Carnaval. Mas quem divide com o Beto Carnaval? Tem o quê? Pô, você me animou. Carnaval tem o quê? Que isso, papai? Não tá vivendo muito, família. O que que tem aí? Ô, família, não, vem aqui, vem aqui. Qual é a melhor skin? A minha, né, pô? Ô, analisa aqui, ó. Quem que tá melhor vestido? Eu ou ele? Ele tá estiloso, né? É o estilo dele, né, mano? Não tem jeito. Quem entende de moda, entende. Meu, o Kanye West começou assim. Vamos, 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 vamos. Vamos. Já entrou 20 mil, já tá bem, já comeu, já se divertiu. Agora é colocar o shape de verdade. Já não comeu 20 mil. Vamos, vamos, vamos. Caramba, o que é que você fez com o dinheiro do prêmio? Gastei tudo no Tigre. Caraca. Meu, foi um prazer. Pra quem não conhece, ele é o Geovaldo Manuel dos Santos. Prazer, é, Caio. Manda um recado aí pro pessoal. Aí, é, acredite nos seus sonhos, que vocês podem chegar lá. Eu corri muito, mas acreditem que vocês chegam lá. Agora nós vamos ir pra essa máquina aqui, pra máquina extensora. Eu dei o treino, qual o teu treino favorito? Acho que costa, costa e peito. Não, entre um, te dão costa ou te dão peito. Qual deles você prefere? Depende do qual o peito que tá falando. Oxi. Que nem aquele meme, o cara vai no açougueiro, açougueiro, pergunta assim. Como é que é? Então, tu viu que o Matuê, ele zoou o Toguro? Que o Toguro falou assim. Pô, se o Matuê meter um shape, eu vou começar a fumar maconha. E aí, o Matuê repostou esse tweet com uma foto do shape dele atual. É, então, não. Agora, o Matuê tá gostosinho, cara. Tá tomando o que, será? Ah, só tem mais. Esse aqui é elevação pélvica. Sarrada, cara. Muito, muito mais da hora esse nome. Meu, é muito, é muito socafofo, né? Que isso, cara? Isso tá errado, cara. O que que te motiva a treinar? O que que te faz sair de casa e falar, vou treinar? Eu me vejo igual a ele. Igual. É igual. É igual. É natural também que nem eu. Meu Deus, treino de perna. Por isso que tá frango, né? Por isso que eu falei. Filma, filma quem falou aí. Meu Deus, é o papai Lego aí. Familiar, se vocês quiserem um projeto trajano, comentem aqui que é pra me levar... Meu, tá crítico. Vamos. Aí. Aí. Pensa nela, Batista. Joga ela pra cima. Destrava aqui pra mim, né? Bora, 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 bora. Vamos. Vamos. Quem é o meu campeão, hein? Quem é o meu franguinho? Ô, família, fala de frango. Você que tá aí, você que não treina, você que treina e é frango que nem um atriano que tá aqui a lutar no peso. Você já comprou a tua camisa do... Já treinou hoje frango? Essa camisa aqui me faz o quê? Me motiva a levantar e falar, hoje vou treinar porque não quero mais ser frango. Eu também quero porque a camisa geralmente é bonita e se você estiver interessado, tá aqui no primeiro link na descrição do site da loja. Tem camisa, casaco, blusa. Hoje eu tô usando essa manga longa assim porque tá frio, então também eu recomendo comprar manga longa porque tá frio. Eu gosto muito de usar as suetas e sai mais barato pra vocês. É isso aí. Link, primeiro link na descrição. Nós agora vamos fazer leg press. Quem que é o Galvão Bueno angolano de vocês? Peraí, porra. Não, porra, faz aí, porra. Caralho, como é que eu vou parar treinando? Cê da puta. Treina e conversa, porra. Essa é a proposta do vídeo. Quem que acha que tu vai ganhar o Oscar esse ano de melhor filme? Em nome da comunidade, eu acho que é a tarde. Você consegue ainda assistir filme, essas coisas? Eu gosto de filme, sempre gostei. Tipo, não te aborrece assistir? Não, eu sinto, na real, que me ajuda a ter mais ideia, tipo. Desde criança eu gostei de filme. Qual que é o teu filme favorito da MCU? Cara, enfiar a câmera no olho dele. Agora só faltava fazer mais três exercícios aqui, que é essa do som de quadril. E o outro que tá aí é a panturrilha. E aí, Batista, como é que tá lá o trabalho? Tá maneiro? Ah, eu tô pensando em fazer curso de teatro. Em inglês. É que eu também recomendo você fazer. Eu tô fazendo um pouco também. Fala aí. Não, é sério. Treino de perna, eu não sei porquê, eu saio sempre com depressão. Eu sabia que o John Williams é o cara mais indicado do Oscar. Pô, dá-se meu pra treinar. Fala da família. Hoje, treinamos. Eu não sei se esse vídeo realmente tá bem feito. É que nós também não fizemos vídeo de academia. Inclusive, eu queria tentar trazer um outro formato de vídeo de academia. Deixam aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo. O que nós podíamos melhorar ou não melhorar. Deixam aqui nos comentários que é pra nós. Pra treinar na academia mais barata e na academia mais cara de São Paulo. Esse é bom. Nós já pensamos em fazer isso, né? Quem que você acha que nós podemos chamar no próximo episódio? Esco o Zanca. Zanca? É. Comente aqui também quem nós podemos chamar. Posso dar uma sugestão? Pode. Comente aqui também quem você acha que 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 você acha que